Na verdade, ela tá querendo saber a minha opinião com relação a pais dar aula pro seu filho, né, caso você seja professora. Vou falar uma experiência minha. Eu sempre alfabetizei, assim, por 18 anos da minha vida, eu amava e amo alfabetização até hoje. E o meu sonho era alfabetizar o meu filho. E aí, eu não alfabetizei, mas eu dei aula pra ele de ensino religioso. Foi uma das piores experiências que eu tive, porque a criança, gente, a turma fala assim, Ah, ele sabe porque é filho da professora. Ah, ele foi bem porque é filho da professora, mostrou a prova pra ele. E assim, o meu marido foi alfabetizado pela mãe dele. Ele fala que foi a pior experiência que ele teve, porque exatamente pela perseguição dos colegas, falando que ele era privilegiado, que ele tinha acesso à prova, e nada disso acontecia na prática, claro. Então, não concordo. Eu acho que não tem que dar aula.